Bum 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 é É bomba sexy é bomba essa mulher Bum 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 É bomba sexy mulher mas linda não há Fiquei doidinho quando entrei nesse bar Foi quando vi a morena dançar O chi 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 o cha 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 com emoção E Bum 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 fez logo o meu coração Bum 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 Bá Quando elas dançam é uma bomba sexy Bum 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 Bá É bomba sexy mesmo no tchará tchará Bum 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 Bé É bomba sexy e é bomba essa mulher Bum 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 Bá É bomba sexy mulher mas linda não há Bum 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 Bé É bomba sexy é bomba essa mulher Bum 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 Bá É bomba sexy mulher mas ainda não há Fiquei doidinho quando entrei nesse bar Foi quando vi a morena dançar O chi 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 o cha 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 com emoção E bum 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 fez logo o meu coração Bum 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 Bá Quando ela dança é uma bomba sexy Bum 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 Bá É bomba sexy mesmo no tchará tchará Bum 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 Bé É bomba sexy é bomba essa mulher Bum 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 Bá É bomba sexy mulher mas ainda não há Bum 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 Bé É bomba sexy é bomba essa mulher Bum 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 Bá É bomba sexy mulher mas ainda não há É bomba sexy, é bomba essa mulher É bomba sexy, mulher mais linda não há É bomba sexy, é bomba essa mulher É bomba sexy, mulher mais linda não há É bomba sexy, é bomba essa mulher É bomba sexy, mulher mais linda não há É bomba sexy, é bomba sexy, é bomba essa mulher É bomba sexy, mulher mais linda não há Antigamente era um despreocupado Sem querer saber do que iriam pensar Curti e bebia até que ia ir para o lado Sem mais uma rodada era eu a pagar Amigos eu tinha para sempre Até o meu casamento chegar Agora que sou chefe de família Já ninguém me vem visitar Abandonado, desesperado Pelos meus amigos depois de casado Abandonado, desesperado Preferem a festa do que um homem bem amado Abandonado, desesperado Pelos meus amigos depois de casado Abandonado, desesperado Preferem a festa do que um homem bem amado Para mim tudo estava tão perfeito Pensava eu que era para ficar No nosso grupo eu era o predileto Eu tinha amor e muito amor tinha para dar Amigos eu tinha para sempre Até o meu casamento chegar Agora que sou chefe de família Já ninguém me vem visitar Abandonado, desesperado Pelos meus amigos depois de casado Abandonado, desesperado Preferem a festa do que um homem bem amado Abandonado, desesperado Pelos meus amigos depois de casado Abandonado, desesperado Preferem a festa do que um homem bem amado Abandonado, desesperado Pelos meus amigos depois de casado Abandonado, desesperado Preferem a festa do que um homem bem amado Abandonado, desesperado Pelos meus amigos depois de casado Abandonado, desesperado Preferem a festa do que um homem bem amado Abandonado, desesperado Pelos meus amigos depois de casado Abandonado, desesperado Preferem a festa do que um homem bem amado Abandonado, desesperado Pelos meus amigos depois de casado Abandonado, desesperado Preferem a festa do que um homem bem amado